Olha isso cara, olha isso velho, olha isso cara, essa formação pô E fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo E dessa vez vou trazer para vocês uma tática e formação multi estilo de jogo Isso mesmo galera, se você joga no contra-ataque, na posse de bola, no contra-ataque rápido, por fora Você vai conseguir jogar com essa tática Mas antes, você que não é inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se e ative o sininho Para ficar por dentro de todas as novidades aí que vamos trazer Outra coisa, você que quer participar de um grupo onde nós vamos ter muita resenha, dicas, tutoriais Clique aí no link na descrição e participe do nosso grupo exclusivo de inscritos aí no WhatsApp Beleza? Então deixa de enrolação, vamos lá Bom galera, essa é a formação que eu estou usando, é uma 4141 Aí você já bateu o olho ali e já viu né 4 meias atacantes, 4 mates, isso mesmo galera, essa tática ela funciona dessa forma Só vou reposicionar o White aqui E galera, eu estou numa nostalgia enorme que esses são os jogadores, alguns dos mais antigos Esse Romário que é o mais antigo que eu tenho E eu trouxe aqui, eu tirei um pouco o time de épico Para vocês verem que dá para jogar com um time que você provavelmente aí pegou gratuito Ou os antigos aí e voltar a reativar esses jogadores Beleza? Então vamos lá galera Primeiro, né, defensores, defensores, joguem com 3 zagueiros Deu o lado aí que você mais gosta de defender, eu gosto de defender aqui pela esquerda Então usa o Costa Curta aqui, o Beckenbauer que é defensor criativo, lembrem-se E o Saliba também que é defensor criativo Todos esses são jogadores de 1,80 para cima, tá? E o White aqui que é um lateral ofensivo que às vezes eu deixo ele subir, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês as instruções individuais Volante, sempre use primeiro volante Até porque você vai jogar com um jogador só, volante aqui Então use o primeiro para ele ficar bem ali na cabeça da área e defender, tá joia? Aqui, esses dois mates aqui, o Messi e o Neymar Eles precisam ser armadores criativos, ok? Então lembre-se disso, esses dois primeiros mates aqui Precisam ser armadores criativos, beleza? Então coloque aí armadores criativos Desses dois últimos aqui Precisam ser jogadores de infiltração, tá? Então o Griezmann e o Bellingham são jogadores de infiltração, tá? Eu tenho um outro Bellingham aqui de contrato selecionado Para mim é o mais bugado do jogo Mas ele não é meia de infiltração É jogador de infiltração, ele é meia versátil Então eu não uso ele aqui E o Romário é um homem de área Ou você usa um artilheiro aqui, tá bom? Então eu preferi pôr o Romário aqui Porque os artilheiros que eu tenho aqui É tudo com ímpeto e épico, tá? Então beleza, você armou Agora a gente vai aqui para instruções individuais A gente vai colocar Defensivo no Casimiro No volante Defensivo no White, tá? Isso para começar o jogo Se você ver que o jogo está mais fácil Você libera o seu lateral ofensivo Tá joia? E pivô de contra-ataque No seu centroavante Beleza? Então pause aí Ou faça essa formação Copia essa formação E agora a gente vai lá para o campo Testar essa formação Vamos lá galera Achamos aqui nossos primeiros adversários E vamos testar essa tática e formação E rola pelota Boa Beckenbauer Bom galera Vocês podem ver que o meio campo Ele fica bem povoado, né? Ó Vamos Messi Vamos Messi Ó o R2 dele Isso é louco Cara, esse Messi tem um R2 muito lindo, cara Bolão 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 Boa Bolto Boa Neymar Ah, toquei errado Boa bola Boa Só fechar aqui Só fechar aqui Boa bola Boa bola Neymar Ih, o cara não fez O cara não fez Ah, toquei curto, cara Toquei muito curto, mano Ó Nossa, velho Ah Vocês viram o meio atacante de infiltração O jogador de infiltração Como que ele faz, cara Ele toca a bola E ele vai agudo Pra poder Criar chance de gol Boa Costa curta Boa Boa Tu viu Uma Messi Isso Boa Bellingham Vocês viram como o Bellingham sempre está ali Agudão ali no Na área ali para tentar finalizar Vai Messi Vai Messi Linda bola Messi E Romário Cara no contra-ataque Essa formação Ela é fatal Olha o Romário Jogadaça Boa Messi Vai Neymar Vai 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 Boa bola Belly goal Belly goal Quando você encaixa o contra-ataque nessa formação É fatal Ah Ele não tem top 2 Esqueci Boa 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 Costa curta Boa bola Neymar Jogou embaixo Griezmann Neymar de novo Nossa Rapaz Do céu Eu falo para vocês Por que Nós estamos com 4 meia atacantes E esses caras são bons no toque de bola Eu acredito que quem vai se beneficiar mais nessa formação é o posse de bola Por causa do toque Olha isso cara Olha isso velho Olha isso cara Essa formação Fim de jogo galera E está aí galera Provado para vocês Que é uma tática Uma formação Que funciona muito bem Então se você gostou Estoura o like Estoura Arrebenta esse like aí galera Que eu trago mais vídeos assim Fechou? Tamo junto Fui